Gustavo, você pode comentar para a gente quais são os principais desafios que os bancos públicos estão enfrentando nesse processo de transformação digital? O grande desafio dos bancos públicos em todo o processo é conviver entre o moderno e o tradicional. Os bancos públicos têm uma grande gama de clientes, que são clientes que preferem ainda o atendimento presencial misturado a clientes que não fazem a menor questão do atendimento presencial e querem o atendimento digital. O nosso grande desafio é prestar esse serviço ao cliente da forma que ele quer, da forma que ele precisa. E isso, sem dúvida nenhuma, é um desafio muito grande. Não só o cliente, como o próprio funcionário do banco público. O banco funcionário do banco público é um funcionário conservador. Então, nós temos um duplo desafio. Convencer os nossos clientes das vantagens do digital e, ao mesmo tempo, convencer esses funcionários para que eles possam convencer os clientes de que a modernidade chegou e ela veio para ficar. E como é que o Banco do Brasil está enfrentando esse desafio? O Banco do Brasil tem uma série de ações indo para o caminho digital. Hoje, nós temos diversas aplicações no nosso mobile. Ele é considerado um dos melhores que existem no mercado. E nós estamos fazendo com que essas aplicações cheguem cada vez mais ao cliente. Eu volto a dizer, nós estamos em uma fase onde o cliente não procura mais o banco. O banco é que tem que ir atrás do cliente. O melhor exemplo disso, que todo mundo dá, é o Uber. O que mudou entre o Uber e o táxi é que o Uber vai ao encontro do cliente, enquanto o táxi espera o cliente. Os bancos não podem ser os táxis. O banco tem que voltar a ser o Uber da vida. Ou seja, ele tem que dar ao cliente exatamente aquilo que ele precisa. E nesse processo de ir atrás do cliente, o que o Banco do Brasil está entregando para esse cliente hoje, em termos de inovação digital? Uma série de facilidades. Hoje, nós conseguimos abrir uma conta em cerca de 4 minutos pelo mobile, sem grande burocracia. Nós permitimos diversas operações no mobile, inclusive financiamento imobiliário, financiamento de automóvel. Tudo isso pode ser feito sem a presença do cliente nas nossas agências. Tudo isso pode ser feito por ele, seja dentro de uma concessionária de carro, seja dentro do seu próprio imóvel que ele quer financiar e assim por diante. É assim que nós vamos fazer com que a cultura digital chegue aos nossos clientes, porque ela é uma cultura que veio para ficar e, sem dúvida nenhuma, principalmente no grande centro, ninguém tem tempo mais de ir à agência. Obrigado.